Olá pra quem tá assistindo, de volta aqui com a nossa série de Fallout 4 Sobrevivência Sem Sofrimento. Faz tempo que eu não trago essa série, tá meio paradão. Acho que o último episódio tem umas duas semanas. Mas vamos lá. Aqui a gente vai fazer... Cadê? Grey Garden, deixa eu começar já a Grey Garden. Então vamos descendo. Enquanto a gente vai fazendo esse rolê, eu poderia ter começado o vídeo já lá. Mas, não deu. Meu PS4 parece que quer voar nesse exato momento. É só eu começar a gravar. Deve tá sujo, uma hora eu abro ele pra limpar. Vou aproveitar essa decisão pra... conversarmos. É, tá saindo série nova aí no canal, tá... Às 18 horas todo dia eu tô colocando Darkest Dungeon. Eu tô adorando jogar esse jogo, é a primeira vez que eu dou uma chance pra ele, então... seria legal se alguém, se vocês acompanhassem. Tá divertido. É, sinceramente, eu não... Eu não sei se eu vou conseguir tancar essa missão, mas tudo bem, vamo lá. É, outra coisa, eu vou tentar trazer, colocar mais vídeos aí, e assim, se eu não, por exemplo, se você comentar alguma coisa, eu sempre peço pra vocês darem dica, comentarem alguma coisa que eu tento fazer nos próximos vídeos. Se eu demorar muito pra fazer alguma coisa, primeiro pode comentar mais de uma vez, mas outra coisa, outro detalhe é, eu gravo tudo de uma vez só, os vídeos eu gravo todos de uma vez só, e posto de uma vez só no canal. Então eu deixo tudo programado, porque como eu tenho meu trabalho, então eu deixo as coisas programadas já no canal. E eu fico fazendo pingada. Faço tudo de uma vez. Vamo lá, vamo lá fazer. Olha, o mais seguro aqui, de verdade, não é eu ir pra lá. É eu vim aqui. E salvar o jogo. Por quê? Porque aqui eu já tô de cara pra Grey Garden. Grey Garden é bem ali. Embaixo da ponte. E essa missão tem super mutante, então assim, tem grande chance da nossa primeira morte, né, se... Nessa run, é... Nessa game replay, é agora. Porque eu ainda não tô muito confiante pra tancar a super mutante. Então vamo lá. Vamo dormir. Até as 5 da hora da manhã. E agora a gente vai tancar a super mutante e a marilurk. Eu não sei se eu tenho coragem. Eu vou conseguir fazer isso. A gente vai defender Scarpa tem pines. Foi mal, galera. Cês vão se fuder. Meus sinceros, foda-se pra vocês. Eu não trouxe um radar aí. Trouxe. Vamos achar essa. Vim mais água do que eu queria. Pronto. Deixa eu voltar a tomar o estimulante herbal. E olha o que tem pra janta. Quanto minha vida vai reblando ali. Vamos virar pra cá. Vamos virar pra cá. A meta é conseguir pelo menos chegar até lá e limpar o lado de fora. Não garanto. Bem, como eu não matei as baratas ainda. O cara ali não spawnou. Certo? Certo. O maior problema é aquele cidadão ali ensina a spawnar. Então eu não vou matar aquelas baratas. Não, eu poderia fazer esse local aqui. O problema é que ele tem muita radiação. Nossa, se comer esse timinho, foi o personagem que corre nada. Todo durão. O cara. Bem-vindo ao Grey Garden, caralho. Essa é a primeira e única fábrica de hidroponica. Rada completamente por robôs. Isso é bem ingênuoso. Eu acho que você pode trabalhar ao longo do tempo. E você está feliz trabalhando com esses tipos de horas? Claro, caralho. A nossa unica hierarquia permite uma operação constante. Você vê, há dois tipos de robôs aqui. O trabalho de drones que o trabalho de trabalho e a maintenance. Nós, as supervisores, que é, eu, Green e Brown, possam sophisticated cognitivo de processos. Nós somos capazes de análise complexa e decisão de fazer. A testempeza ao nosso cidadão, Dr. Edward Grey. Eu lembro. Ele era um de Robco's senior engenheiros. Mas mais do que um pouco excêntrico. Você parece um pouco confusado, caralho. Você é muito mais jovem para lembrar qualquer coisa que aconteceu antes da guerra. É uma história longa. Claro, caralho. A senhora sabe quando não é prática. Agora, onde eu estava? Robôs e inteligência artificial eram nossos grandes passões. Rivalido apenas pelo seu amor de televisão. Talvez você já percebeu que eu possesso uma personalidade mais singular. Eu acho que vai ter medo. Eu acho que vai ter medo. Eu acho que vai ter medo. Hum, vai ver com isso. Hmm... Parece... Men? Take it from me, dear. It's ghastly. Simply ghastly. Pressure is down. Radiation is up. Why? It's practically toxic. Just think what it must be doing to my skin. This will never do. I don't mean to impose, darling, but perhaps you could lend us a hand. Alright. Marvellous. Simply marvellous. Most of our water comes from the old western plant, south of here. Such an parcel. Be a dear and pay a visit, hmm? See what you can do. Maybe tidy up the place? It must be filthy. If you can get it working again, I'm sure I can... come up with something for you. Okay. Beleza. A Piper gostou disso. Ah, tô com um nível pronto aqui, que eu fiz umas comidas e acabei subindo de nível. Ah, não posso pegar isso. A Piper. O ideal seria pegar um louco por armas, alguma coisa do tipo. Mas, de verdade, o que eu realmente vou querer pegar... ...vão causar mais dano. Vocês vão entender. Traga-me um pouco de fruta para dormir, e vão ter campos em seu quarto. Eu vou sair, então. Ahn... Não tem nenhuma cama por aqui. O que eu vou usar para essa missão? A Piu Piu. Só descer aqui, que normalmente não dá bela. Se eu não me engano, é que o máximo que vai ter vai ser... Já anda baixado. a atalia... a atalianca. a atalianca. a atalianca. a atalianca. se eu não se trate a capa. A atalianca. se eu fornis, Olha, um. A atalianca. Agora a Piper vai ir lá atrás Tô em perigo por quê? Acho que era o servo que tinha me visto Pronto De uma vez antes que eu esqueça que carne de servo é sempre bom A gente joga em terceira pessoa Mas pra essa missão em específico Eu não vou ficar em terceira pessoa Sim, eu estou tenso Porque essa missão ela é tensa Exatamente por isso que eu peguei ela Não vou ficar em terceira pessoa Peraí Ok, vou ficar aqui então Vou pegar outra pessoa Não vou pegar outra pessoa Dado Tchau, tchau. A mira desse personagem ainda balança muito. Cadê eles? Vamos descer o Enin. Tá, tem um ali atrás. Não foi o suficiente pra matar. É perigoso porque tem um deles que tem lança a missa. Fudeu, 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 fudeu. Alvo prioritário. Esse cara aí se explode. Ah, a bola não chega. Opa. E aí, vamos lá. Meu Deus, agora eu estou morto! A Piper acabou de me matar! A gente não está pronto para fazer isso agora. O certo era eu ter recuado. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Com a primeira morte. Quando eu falo que é sem sofrimento... Não é como... Oi? Meu personagem aparentemente usou uma máscara facial. Ele está... Sei lá, com algum problema de pele. Então... Não gostei de te apresentar esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui!